Olá, meu nome é Miracy, tenho 42 anos e moro em Brasília. Sempre fui uma pessoa insegura e tinha medo de tudo, vivia ansiosa. Não conseguia controlar minhas emoções e com o passar do tempo, fiquei com pressão alta de fundo emocional. Tive que tomar remédio para a pressão, mas nunca aceitei. Tomava por não ter outro jeito, precisava tomar. Nos últimos tempos, andava com o pensamento acelerado, não tinha foco e queria fazer mil coisas ao mesmo tempo. Resultado, não conseguia fazer nenhuma das tarefas direito. No final do dia, estava esgotada e com pensamento a mil por hora. Dirigir para mim sempre foi uma tortura. Minhas mãos suavam, meu coração disparava, era muito difícil, mas eu precisava dirigir. Graças a Deus, encontrei o programa Mente em Equilíbrio da Rosane Santos. Fiz minha inscrição e me tornei aluna do curso. Comecei a fazer os exercícios. Meu foco maior naquele momento era controlar meus pensamentos. Tinha um lado muito negativo. Incrível como algo tão simples pode trazer resultados tão grandes e significativos. Hoje estou muito mais tranquila e todas as minhas voltas já percebem a diferença. Estou conseguindo dirigir com mais tranquilidade, controlo muito melhor minhas emoções, consigo fazer minhas tarefas do dia a dia bem e com calma. E para minha surpresa, minha pressão foi controlando ao ponto de não precisar mais tomar remédio. Há quatro meses não tomo mais remédio para a pressão. Claro que foi tudo acompanhado pelo médico, né? E monitorado por mim também. Hoje tenho muito a agradecer a doutora Rosane Santos e ao Programamento em Equilíbrio. Minha vida está voltando ao normal. E olha, nem cheguei ao final do curso. Meus resultados estão cada vez melhores. Para mim foi um grande passo, uma liberdade que preciso e sei que mereço. Obrigada, Rosane Santos. Obrigada, Equipemente em Equilíbrio, por sua generosidade em dividir seus conhecimentos e técnicas e levar qualidade de vida às pessoas. E é isso. Muito obrigada.